Olá, jardineiros entusiastas! Hoje, vamos falar sobre uma prática essencial para manter seu jardim saudável e exuberante, a poda e manejo adequado das plantas. Saber quando e como podar suas plantas é fundamental para promover o crescimento, estimular a floração e manter a aparência geral do seu jardim. Neste guia, compartilharemos dicas valiosas para podar diferentes tipos de plantas, desde árvores e arbustos até plantas florais e de interior. Prepare-se para aprender técnicas que irão transformar seu jardim em um verdadeiro paraíso verde. Entendendo a importância da poda, antes de entrarmos nas técnicas específicas, vamos discutir por que a poda é importante. Além de controlar o tamanho e a forma das plantas, a poda também estimula o crescimento de novos brotos, remove partes doentes ou danificadas e promove a saúde geral da planta. Poda de árvores e arbustos. Árvores e arbustos requerem poda regular para mantê-los saudáveis e com uma forma atraente. Vamos discutir quando é o melhor momento para podá-los, as ferramentas adequadas a serem utilizadas e as técnicas para podar corretamente, incluindo a remoção de galhos mortos, cruzados ou doentes. Poda de plantas florais. As plantas florais também podem se beneficiar da poda adequada para promover uma floração exuberante e prolongada. Discutiremos as diferentes abordagens para podar plantas florais, incluindo a remoção de flores desbotadas, o corte de caules para estimular o crescimento e a poda de volta no final da temporada. Poda de plantas de interior. Mesmo as plantas de interior podem se beneficiar de uma poda ocasional para mantê-las saudáveis e com uma aparência bonita. Vamos falar sobre como podar plantas de interior de forma segura e eficaz, incluindo técnicas para remover folhas mortas ou amareladas, bem como a redução do tamanho da planta, se necessário. E aí está, pessoal! Espero que essas dicas de poda e manejo de plantas tenham sido úteis para vocês. Lembre-se, a poda é uma habilidade essencial para qualquer jardineiro, então não tenha medo de praticar e experimentar diferentes técnicas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais dicas de jardinagem. Até a próxima, e que seu jardim floresce e prospere com saúde!